Olá, mais uma vez estamos juntos, estamos juntos para voar na nossa subida da montanha, um voar suave sobre a terra da montanha, sobre a encosta da montanha, essa montanha que é a montanha do nosso ser, você que nos acompanha já sabe disso, você que está vendo pela primeira vez, obrigado por vir trazer a sua energia e podermos fortalecer a nossa mandala para que a nossa consciência se expanda cada vez mais e com isso mudemos o nosso mundo e ao mudar o nosso mundo, nós mudamos o mundo em geral, essa é a nossa missão e se você está vendo esse vídeo, você já está nela mesmo sem saber ou por decisão pessoal. Hoje nós vamos voar, hoje nós vamos falar sobre os pássaros e aliás foi a sugestão de uma amada seguidora da nossa página, do nosso caminhar na montanha, vamos falar sobre os pássaros, porque os pássaros tem uma importância fundamental na nossa vida, mesmo que você esteja num lugar que você praticamente nunca ouve os pássaros, em algum momento da sua vida, os pássaros estiveram lá marcando o ritmo, marcando o som e eu já tive oportunidade em outro vídeo de falar do nível de consciência dos pássaros, que é o nível 500 e que é muito acima da média da humanidade, ora o pássaro tem consciência plena do que ele precisa fazer, do que ele é no plano geral divino e nós, às vezes, passamos vidas e vidas sem se saber o nosso papel, como expansores, como expansivos seres da luz. Muito bem, então uma coisa fundamental, se você mora num apartamento que você nunca vê pássaros, pense bem, você pode vê-los, você pode ouvi-los, hoje a internet possibilita tanta coisa, então pelo menos uma vez por mês faça assim o dia do pássaro e aí você veja figuras de pássaros, veja alguns filmes de pássaros ou simplesmente imagine o pássaro e imagine o som dos pássaros. O cantar dos pássaros eleva os padrões das nossas sinapses, das nossas relações neurais, para que nós saibamos ter mais caminhos. Quanto mais sinapses, ou seja, quanto mais variações dos nossos neurônios, mais a gente percebe os caminhos e assim a gente pode decidir o nosso caminho. Bom, os pássaros têm um papel na evolução espiritual da humanidade, eles estão sempre presentes e etimologicamente, ou seja, no significado da própria palavra, já temos algumas pistas importantes do papel dos pássaros, das aves, na nossa evolução espiritual. Em latim, aves, nós sabemos que significa aves, e ave, com i, também significa anjo, é uma derivação de anjo. Em grego, pássaro significa mensageiro dos céus. Ora, e lá de Atlântida, porque nós herdamos praticamente o mesmo idioma, que é o inglês, veio o pássaro, que é B-I-R-D, bird, que é a concepção dos druidas, do bard, 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 que significava a elevação deles para atingir uma consciência maior. Bom, essa é uma pista, a pista que ficou dentro da própria língua, as asas do significado. Então a gente começa a ver que esse papel dos pássaros na nossa evolução espiritual é muito maior do que a gente imagina. E saiba que é possível. Eu ensinei a minha neta, de dois anos, a chamar os pássaros, colocando o pensamento nas mãos. E ela faz, e ela consegue. Não é nada excepcional. Ela apenas, diferente da maioria dos adultos, não tem dúvida que isso é possível. Então ela chega no lugar, ela começa a chamar os pássaros e eles vêm. Isso ela faz em São Paulo, ela faz em Minas. É muito interessante. E você também pode trazê-los para você. Eu, há um tempo atrás, estava precisando resolver um problema bastante sério na minha empresa e pedi ajuda, meditei, pedi ajuda para que aquilo se resolvesse. E eu tinha um horário para resolver a questão. Era às cinco horas da tarde. Eu precisava resolver até às cinco. Depois o que aconteceu? Quando faltavam dez minutos para cinco, porque é isso que é importante, o meu pensamento na solução ficou inalterável até aquele momento. Mesmo o relógio passando. Ficou dez minutos para cinco, um falcão enorme, eu fotografei isso para guardar no meu coração, apareceu na janela do meu escritório, no quarto andar. No quarto andar e ficou lá um tempão. Quando ele apareceu, eu falei, a solução acabou de chegar. E dali dois minutos eu recebi um telefonema que resolveu o problema. Então, os pássaros, eles têm um papel de conexão na nossa vida importantíssimo. E para nos lembrar que nós temos que nos elevar. As asas deles significam isso. O olhar que eles têm de precisão, de saber o seu caminho, também é muito importante. Os chineses, quando vem um pássaro preto, eles ficam alegres. E nós aqui ficamos pensando, talvez seja uma coisa ruim, não é? Para os chineses, o pássaro preto significa uma boa notícia. Para eles também, um pássaro branco, que aparece assim, de repente, que você vê, e olha, não tem diferença ele aparecer no seu jardim, ou quando você abre, abre a internet, ou abre um livro e vê um pássaro branco. Por exemplo, o preto ou o azul, tem o mesmo significado. Esse pássaro apareceu na sua vida. Nada é por acaso. Então, para eles, um pássaro branco significa que vai vir a cura para um problema que esteja acontecendo. E um pássaro azul significa que aquela pessoa vai ter uma promoção profissional. Incrível, hein? Ah, mas quando eles ouvem uma coruja, veja só o que é a consciência. Aqui no ocidente, a coruja sempre é vista como um mau agouro, uma má notícia. Não. Então, quando eles ouvem uma coruja, o significado para eles é alguém muito próximo vai ajudá-lo a evoluir, vai ajudá-lo a expandir a consciência. Ora, se nós olharmos a Bíblia, qual foi o pássaro que não é? Recebeu a mensagem de que havia a terra próxima, que veio no seu pico com um galho de oliveira. Foi a bomba branca. Olha só, o galho de oliveira não é por acaso, porque a oliveira tem propriedades terapêuticas enormes. Depois daquele dilúvio, com certeza muita infecção, uma série de coisas, todas elas, a oliveira, o óleo da oliveira, das folhas, o chá, teria grandes propriedades medicinais. Então, nada é à toa, tudo tem o seu significado nessa mandala de consciência, nesse quebra-cabeça que se junta, sempre se junta e não falta peça nenhuma. Bom, para Elias também, quem quiser procurar na Bíblia, os corvos, corvos, trouxeram pães para eles se alimentarem. Então, Jesus recebeu o Espírito Santo através da imagem da pomba que desceu e assim nós vamos ver, os deuses egípcios são homens com asas, ou seja, são homens pássaros, muitos deles são homens pássaros. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não é mais possível você se isolar da conexão plena cósmica e os pássaros fazem parte disso de uma maneira absolutamente importante, imprescindível. E o ser humano de hoje se esqueceu dos pássaros, se colocou numa toca, nos verdadeiros pombais sem pombas, que são os prédios onde as pessoas coabitam, praticamente não mais coexistem e por isso é importante. Você está subindo a montanha e você não tem esse contato, tem esse contato. E ora, já dei coisa simples para você fazer, pegue livros de pássaros, compre um livro de pássaros e olhe as imagens com alegria e prazer, veja uma gravação de sons de passarinhos, pelo menos uma vez por mês faça isso. Mas se você não pode ir até os pássaros, eu vou trazer um pássaro até você. E como sempre, uma conexão. Esta conexão é a conexão de Garuda. Quem é Garuda? Garuda é o pássaro espiritual que leva Vishnu. E quem é Vishnu? Assim como no Oriente nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. No Ocidente, perdão, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. No Oriente nós temos Brahma, Vishnu e Shiva, que são exatamente os mesmos seres e a mesma consciência apenas com nomes diferentes. Bom, Vishnu é o filho. Ah, mas isso tem uma grande informação para nós. Os filhos de Deus sempre vêm, Buda, Jesus, Krishna e todos os filhos de Deus que vieram, eles vieram trazer o que? A sabedoria, para que nós consigamos dominar as nossas energias e as energias de fora de nós. Percebam bem como Jesus e tudo o que ele disse foi para que nós tivéssemos autodomínio e domínio das nossas circunstâncias. Então, Vishnu, que é o filho de Deus que vem, a segunda pessoa da trindade, tem um pássaro espiritual que se chama Garuda. Garuda é uma águia enorme, é um ser humano que é um ser humano que é uma águia e ele é chamado de Nagare, que significa o inimigo das serpentes, aquele que domina as serpentes. E por que a serpente? A serpente em todos os tempos, ela significa a energia descontrolada, a energia descontrolada. É uma energia que precisa ser dominada, que muitas vezes vai para o lado do mal. Então, Garuda, ele pega a serpente e a domina. Veja só, então, os filhos de Deus que encarnam na terra são para nos dar o domínio das energias, as nossas e as que estão à nossa volta. Fundamental. Então, quando a gente faz essa conexão de Garuda, que é simples, olha só, né? Você até conhece já isso aqui, ó. Você faz assim com as mãos, coloca no peito, com os dedos todos estirados, como se fossem as asas abertas. Só uma coisa, se você tiver pressão alta, faça pouco tempo, porque isso estimula a circulação. Então, se você não tem nenhum problema de pressão, faça cinco minutos. Se você tiver, faça o que você se sentir bem, um minuto, dois. Então, quem tem pressão alta deve fazer pouquinho. Pode fazer algumas vezes, mas sempre pouquinho, ok? O que que faz esta conexão? Ela nos dá vitalidade. Ela harmoniza as energias de todo o corpo, nos dá muita vitalidade e estimula a circulação. Então, se você não foi até os passarinhos, um grande passarinho, um grande pássaro, uma águia sagrada acabou de vir até você no seu peito. Então, se você não tem nenhum problema de pressão alta, não é hipertenso, não é nada, você põe no coração e depois põe aqui no plexo solar. Você vai sentir grande vitalidade. Obrigado a minha amiga que nos segue por essa sugestão de falar dos pássaros. Hoje, você recebeu o pássaro sagrado para a sua evolução, para a nossa evolução e para ajudar o mundo. muito obrigado pela sensibilidade do seu coração, porque você está dedicando atenção ao que nós estamos transmitindo, compartilhando. Até a próxima vez.